Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e esse é o especial de 2020 e 4, 4, 4, 4, sim, finalmente chegou o dia, ano novo pessoal. Oxi, oxi, do nada eu teleportei aqui para o mapa, nossa senhora, tem uma escada gigante aqui, eu vou subir ela, né? Gente, eu tô com medo, onde essa escada gigante vai me levar? Mano, ok, vou subir aqui, né? Ah, vou ir correndo. Um elevador? Ok. Mano, eu tô muito alto do chão, se eu cair... Feliz 2024, pessoal! Eita! Ai, 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 ai. Ai, minha cabeça. Oi, Marco! Oi, Laranjinha! E aí, Marco, é 2024 agora, né? 5, Laranjinha. Mas, Marco, é Laranjinha! Falta duas horas para 2024. Então, é praticamente 2024, daqui a pouco. Verdade, Laranjinha! Mas, pessoal, feliz 2024, né? 2024 chegou, né? 2024 chegou. E para comemorar, eu vou jogar o primeiro modo do T-King Gun, T-N Fight. Continuou e pronto, pessoal. Já estamos aqui no T-N Fight, né? E tá, estamos nesse mapa aqui, né? Bora lá, né? Ó, tem umas grades aqui, ok. Tem um computador aqui, por algum motivo, ok. Né? Ok, tá aqui o quadro secreto, né? O segredo do quadro secreto. Será que esse quadro vai ser um bloco secreto no futuro? Não sei, né? Bem nesse mapa que fica a TV secreta também, né? Também fica aqui em cima desse mercado um segredo assustador, né? E também tem o salgadinho nesse mapa. Dizem que tem salgadinho nesse mapa, né? Dizem. Ok, né? Tem umas janelas quebradas aqui no ônibus, ok. Ok, 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 né? Oi? Ok, tem uma pedra aqui. Oxi! Do nada, ok então, né? Ok, ok. Vou pegar aqui uma caminhonete. Vrum! Ok? Ok... Eita, Wuggie Wuggie! Sai daqui, Wuggie Wuggie! Wuggie Wuggie! Sai, Wuggie Wuggie! Sai daqui, Wuggie Wuggie! Feliz dois mil e vinte e quatro, pessoal! Feliz dois mil e vinte e quatro, pessoal! Tome! 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 Ok? Ok... Esse urso não foi eu que coloquei, não Foi isso, cara Deu até, hein Do nada é um urso aqui, cara Pegar uma vela Que tá muito escuro aqui Ei Sai daqui, urso Ah, é porque no mapa Miss Town Aparece urso só Se você ficar muito tempo no mapa Aparece vários ursos Geralmente aparece mais na floresta Aí, ó, quatro ursos já Aí, ó Cinco Seis Não tá vendo isso, cara Eu sei que tem Cinco hordas de bichos, né Nós não sabíamos que tinha tanto bicho Eu Cara, de onde tá vindo isso? É o urso infinito Mano do céu Cara, olha isso É o urso infinito Mano Não tá vendo isso? Não tá vendo isso Cara, urso infinito Cês viram? Apareceu do nada Um monte de urso, cara Será que isso é um bug? Cara, nunca tinha Nunca teve tanto urso Ali, ó Tão atacando o cara Daí do nada Vem um robô agora Mano Olha isso O ataque dos monstros Do nada, cara Mano do céu Um milhão de monstros Será que tem mais um? Ó, acho que agora parou Agora parou Ei Mano Mais um urso Cara Tem infinitos ursos Ó, já três pessoas se juntaram aqui Vamos derrotar o surso, gente Cadê o surso? Parou o surso, será? Peraí, peraí, peraí Um BR aqui na partida Achei uma balancia Gente, derrotamos o surso Cês viram? Do nada Vem uma melancia Oxi Cê sabe jogar com berris Feliz 2024, gente Do nada Do nada Um brasileiro aqui Cara, do nada Achei um brasileiro Sério Obrigado Estou gravando O especial Para 2024 KKKKK Aí um fã do canal, gente É um fã do canal Mas, gente Feliz 2024 Feliz 2024 Novo ano Feliz 2024 Deixa o like No meu comentário Quando eu vou te ler Quando eu vou te ler Quando eu vou te ler Você falou E fui, like Achei E E Em Achei